E o Feminíssimo agora chega aqui no Shopping Total, direto da Dijandre. A Dijandre que trabalha com vestidos, não é? Vestidos de festa. Tem alguma coisa de casual, não é Mari? Tem, temos também. Mas o grande diferencial da Dijandre, gente, é o preço. Qualidade, bom gosto e um preço muito atrativo. Por quê? Porque a Dijandre é fabricante, não tem atravessadores. Então dá pra fazer aquele preço assim que é inacreditável, não é? Com certeza. A gente separou alguns looks pra mostrar, algumas produções pra mostrar pra vocês. Como esse cachê-care aqui. Eu separei peças assim, ó, que realmente eu me identifico, Mari. Porque eu não sei nem falar de peças que eu não me identifico. E esse vestido aqui eu achei ele lindo, achei ele feminino. É um modelo que vai bem pra todo mundo. Quanto esse aqui, Mari? 199,99. 199. Esses valores dá pra fazer a prazo também, não é? Dá, mas toda a gente negocia. Bom, aqui, dentro dessa onda do Marsala, olhem o que é esse vestido aqui. De festa, não é? Agora sim, ó, isso aqui vai pra uma festa de 15 anos, pra uma formatura. Um casamento. Um casamento. A qualquer lugar. Quanto é essa peça aqui? Esse aqui tá 299,99. 299. Como vocês veem, assim, ó. É super possível a gente usar uma roupa em cada evento aqui na gente. Não, você tem. Não, esse verde aqui, mais justinho. Com essas... Isso aqui são... Como é que a gente chama? Isso aqui é, isso é um tomas, né? São tomas, não é? Esse é um tecido, é um tafetá com lastano. Ele fica super confortável. Ele adere ao corpo, ele molda, não é? E como o tafetá é um tecido mais encorpadinho, ele dá aquela enxugada, né? Tá, com certeza. E renda lindo. Quanto é esse aqui? 199. 199. Isso aqui é só uma mostrinha, gente, do que tem por aqui na Dijandre. E quando não tem o tamanho que você procura, a Dijandre providencia, não é, Mari? Com certeza. Olhem esse vermelho aqui. Isso aqui é um chifon, não é? Isso. E ele é super, assim, vaporoso esse vestido, fluido, não é? Que também vai a qualquer lugar. E o vermelho, ele empodera a mulher, não é, Mari? Quanto é esse aqui? 199,99. 199. Viram como é possível, gente? Bom, aqui nós separamos este modelo aqui, que é um lixo, não é? Todo ele em renda. Ele tem um... Ele é meio sereia esse aqui? Isso, ele é meio sereia. E aqui, ó, se vocês perceberem, ele tem toda uma transparência, tá? Mas transparência, assim, em lugares bem estratégicos, que não vão engordar a gente. Muito pelo contrário, só vão realçar a beleza da mulher que estiver usando, não é? Essa, esse aqui é um azul petróleo. Super chique. E é um vestido, ó, que depois que usou no casamento, cortou e deixou ele curtindo. Quanto? Com certeza. Esse é 499, não é? 499. E agora, a cereja do bolo, que é esse vestido preto, marfim e preto, de renda de guipir, não é, Mari? Guipir, não é? Super classudo, gente. Lindo de morrer. Esse vestido vai a qualquer lugar. E quanto? Esse 700 reais. 700 reais. Tudo a gente negocia. Tudo dá pra negociar, fazer uma boa condição, não é, Mari? E o que não faltam aqui são modelos, não é? Ah, com certeza. Porque as araras estão refletas de modelos. E o que vocês viram foi apenas assim, ó, uma amostrinha do que é a de Jandre. E pras pessoas que estão se perguntando, não, mas o preço é muito atrativo. A modelagem é maravilhosa, a qualidade idem, mas aqui é direto de fábrica. De Jandre, segundo piso, shopping total, corredor C. De Jandre, segundo piso, shopping total, corredor C.